Jorge, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço de estar aqui com vocês. É sempre legal falar com o ecossistema do Rio Grande do Sul. A gente já tinha contato com o pessoal da UOL, já falamos algumas vezes. E é uma honra, sempre adoro conversar e estar presente com empreendedores. Normalmente vocês têm uma energia muito grande para atacar seus problemas, para ser melhor, para evoluir. E eu sempre entro com um compromisso muito grande de ser sincero, ser honesto nas respostas. Espero que todos que estejam aqui também estejam com esse compromisso de evoluir. Vou dar minha opinião sincera e honesta sobre os negócios de vocês, na medida do que vocês me perguntarem. Gosto sempre de abrir para perguntas, porque fica uma parte mais prática. E normalmente vocês me perguntam onde dói. Isso é interessante, às vezes, mais do que eu dar uma passada geral. Eu vou relembrar alguns pontos da época que a gente estava sendo acelerado. Para que, por não conhecer todas as empresas de vocês, os conselhos e dicas sejam mais aplicáveis. Tem muita coisa que a gente faz agora, com quatro anos de existência, que eu não recomendaria para vocês. Ou para, eventualmente, uma empresa que está sendo acelerada no primeiro ano. Então, acho que vale também customizar esse discurso para vocês. O tema é marketing e vendas. Primeiro, meu nome é Diego Cordovês. Sou um dos fundadores da MeTime. Não sou formado em marketing, não sou formado em vendas. Sou um engenheiro mecânico que caiu em marketing nas startups que a gente abriu. Estava brincando com o Renan. Se ele me conhecia há sete anos atrás, a gente já estava com a lupa, a primeira ideia. É no site de recomendação de presentes, com base em perfil psicológico. Então, a gente já abriu... Tem um desenvolvedor da MeTime que gosta de dizer que a gente não quebra muito ossos do corpo, mas quebrar empresas a gente faz como ninguém. E a MeTime é a nossa terceira ideia. Ela é uma spin-off da segunda. E nós somos um software hoje para vendedores remotos. Então, basicamente, o que o coronavírus fez foi colocar todo mundo em casa vendendo. E a gente tem tecnologia, conteúdo, informação para o vendedor remoto fazer isso de uma maneira mais inteligente, mais assertiva, com mais performance. E parte do que eu vim trazer aqui para vocês... Eu vou transformar esses 30 minutos de papo inicial em 15 e 20 para que a gente consiga ter mais tempo para ouvir as dores de vocês, o momento que vocês estão e o que a gente tem de melhor para fazer. Beleza? Sobre marketing, pessoal, como que a gente vem conduzindo a MeTime e o que eu acho importante para falar para vocês. Em marketing, normalmente os empreendedores, quando estão em mentoria, eles me perguntam, cara, o que você acha do canal X? O que você acha de mídia paga? O que você acha de conteúdo, de SEO, que eu otimizava para ranquear no Google? O que você acha de... E esse é um pensamento válido, mas antes de tudo, você precisa entender o que você precisa fazer com a sua marca. O que eu quero dizer com isso? Se eu vendesse carros, eu não gastaria o tempo que eu gasto hoje produzindo podcast, posts no blog, educando o mercado. Por quê? Porque vocês provavelmente sabem o que é um test drive, o que é direção hidráulica, o que é 1.0, o que é 2.0. Se vocês quisessem trocar de carro, vocês provavelmente já teriam algum orçamento do tipo, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 100 mil reais para trocar de carro. E vocês já estão educados o suficiente para tomar uma decisão madura, com base em dados, com base em confiança de marca, enfim. Agora, quando eu pergunto o que é Inside Sales em palestra, poucas pessoas levantam a mão. Quem sabe, né, o que é Inside Sales? Poucas pessoas levantam a mão. Quando eu pergunto das pessoas que estão com a mão levantada, quem está à vontade para pegar o microfone da minha mão e explicar o que é Inside Sales, pouquíssimas pessoas ficam com a mão levantada. Então, as pessoas não sabem o que é Inside Sales, essa venda remota. Então, eu precisei educar o mercado. É por isso que eu gastei tanto tempo nos últimos anos criando conteúdo, blog, podcast, a pesquisa anual, que sai há quatro anos já, para que o mercado entenda como fazer. Se ele entende como fazer por mim, ele vai lembrar de mim na hora de comprar a solução. Esse é o princípio básico do inbound, na verdade, do marketing de conteúdo, como educação de mercado. E é por isso que a gente começou. Eu não faria inbound, eu não gastaria esse tempo todo produzindo conteúdo se eu tivesse que vender algo que vocês já sabem ou já estão prontos para tomar a decisão. Ou já estão com a informação necessária para ir ou não adiante. Então, por que eu sempre recomendo pensar no que você quer fazer com a sua marca, com a sua empresa? Porque isso vai puxar o motor de aquisição que você usa e não o contrário. Se você está pensando em será que eu uso mídia paga ou orgânico? Será que eu faço outbound? Primeiro de tudo, o que você quer fazer com a sua marca? Como é que você quer ser percebido? Nós, me time, gostávamos... Dormimos e acordamos há quatro anos com a intenção de ser referência em site sales. Ser referência em site sales significa, como a gente diz no nosso planejamento, ser visto como a Harvard de site sales, o lugar de confiança das pessoas para procurar conteúdo sobre site sales. É por isso que a gente começa com a estratégia, depois ela puxa o motor de aquisição. Eu vejo muito o marqueteiro, o marqueteiro a fazer no contrário, deixar o motor guiar a estratégia. Então, quando você sabe o que você quer para a sua marca, ser reconhecido por... Ser referência em... Você sabe o que fazer. E os motores vão ficar mais claros na cabeça de vocês. E, em especial, vocês que estão em aceleração ou já foram acelerados, pode ter pessoas de turmas anteriores aqui que já foram acelerados, olhem os benchmarks de vocês nos Estados Unidos, na Europa, Israel, China, enfim. Se existem startups que fazem o que vocês fazem e como elas cresceram. Isso vai dar uma noção para vocês do quão importante é o motor ou as escolhas de marketing que vocês vão fazer. Isso é especialmente importante porque em todas as startups que a gente fez, a gente errou muito menos em marketing porque a gente olhou para os Estados Unidos e falou, quem faz isso lá e como essas startups cresceram? E a gente viu que a Insightsales.com, o nosso benchmark para a MeTime, cresceu também educando o mercado. e a gente sabia que o que a gente precisava fazer aqui era isso, era despertar o mercado sobre vender remotamente. O que o coronavírus fez para nós, em termos de negócio, foi um grande favor. Ele educou o mercado em dois ou três anos, com certeza, fazendo com que todos os vendedores fossem para casa. Claro, apesar do lado catastrófico de uma pandemia, em termos de negócio, para a MeTime, vai ser algo, um acelerador, porque as empresas precisaram entender como fazer e trombaram com os nossos posts. Então, por isso que a demanda até aumentou. Saber o que fazer com a marca de novo é essencial para que ela puxe a estratégia e a estratégia vai determinar qual motor vocês usam. Além de, claro, observar empresas gringas e como elas cresceram. Eu tenho duas recomendações de leitura, vou passar os links para o Jorge, depois compartilhar com vocês. Em marketing, é o livro Traction, já tem tradução para português, talvez vocês já tenham lido, talvez não. Ele é um livro que vai te ensinar o que é importante para cada um dos 19 motores de crescimento mais usados. Por exemplo, assessoria de imprensa, conteúdo, que é SEO, ranqueamento no Google, anúncios, e aí, por assim vai. O próprio Growth Hacking, o crescimento por produto, Product Lead Growth, enfim, você vai ter ali os 19 principais meios de crescimento das startups e você vai poder ter uma noção muito boa do que funciona e o que não funciona para você. Beleza? O segundo livro é o Category Creation, do Anthony Kenada. Eu estou lendo, estou terminando esse livro agora. e ele é um livro fantástico para nós que precisamos criar uma categoria que não existia. E o exemplo que ele traz muito nesse livro Category Creation é o exemplo da Gainsight que precisava criar uma categoria de softwares para CS, para Customer Success. Então, não existia benchmark para isso, não existia um guia sobre como ser a estrela guia ou norte desse mercado de softwares para Customer Success. E é isso que a gente está tentando fazer na MeTime. Talvez seja isso que vários de vocês estão tentando fazer. Ser a referência no mercado. Criar uma categoria de software nova. Uma categoria de serviços nova. A gente lida muito com inovação, com negócios que são disruptivos e talvez vocês queiram criar categorias. Para isso, esse livro é fantástico. Ele vai te dizer o poder de um evento na hora de criar uma categoria, o poder de um livro, o lançamento de um livro para criar uma categoria, um podcast, às vezes, como é o nosso caso, a gente tem um podcast há quatro anos. Então, são duas leituras muito boas para quem está fazendo marketing ter como livro de cabeceira. Dois erros para a gente acabar com o marketing e depois a gente volta para tirar mais dúvidas. Dois erros comuns em marketing. um gestor para marketing e vendas. Não façam isso. É um trabalho homérico demais, especialmente no começo, onde a gente precisa entender como vender, como falar com nossos prospects, como traduzir a linguagem do CEO ou da CEO para os primeiros vendedores. E a gente precisa entender por onde crescer, como gerar demanda, como abastecer o time comercial. Esse segundo aqui, função do marketing. Então, especialmente no começo e também, claro, quando a startup vai ganhando mais corpo, é legal ter duas pessoas diferentes. Ah, mas vai brigar. Ok, que brigue. É melhor do que uma pessoa gerenciar mal ambas as áreas. Sou sempre a favor de você ter gestões focadas e definidas porque o trabalho é simplesmente grande demais para uma pessoa. e acreditem, eu já trombei com marqueteiros e vendedores fantásticos, gestores, gestoras e sempre a reclamação comum é que quando eu vejo eu estou com muita coisa na agenda e a minha, meus 50 centavos normalmente começam com larga uma das bolas porque elas são de vidro e uma delas vai cair. Esse é um erro comum. O segundo, consistência. Eu vejo que é comum o empreendedor testar algum motor de tração e largar rápido. Exemplo, me time, outbound. Testamos outbound que é vou falar ativamente com o meu prospect, com a minha oportunidade. A gente testou a espasmos. A gente fazia um experimento aqui, seis meses depois fazia um experimento ali e a gente nunca levou com a seriedade que esse assunto merecia porque o nosso inbound era muito forte. Logo, a gente nunca evoluiu o que precisava em outbound. Meia culpa, minha mesmo. Então, isso é um aprendizado consistência. Se a gente fizesse e levasse o outbound tão a sério quanto a gente levou o inbound, ele hoje para nós seria tão efetivo quanto. Só que a gente apostou e fez muito bem o inbound, não me arrependo, mas se existe um aprendizado, ter a consistência. E o nosso case de inbound é tão forte porque justamente a gente não desistiu. Lá no começo, quando o podcast era um celular em cima da mesa e uma reunião, aqui, quando se podia fazer reunião presencial, a gente teve vergonha dos primeiros dez episódios, mas hoje eles são a faísca que a gente precisava para insistir e criar um canal de sucesso, um canal que foi agraciado ano passado como o melhor podcast de vendas do Brasil. Então, consistência ao longo dos anos vai fazer com que vocês fiquem muito bons no motor que você está usando para crescer. e sem essa consistência vocês vão ser... É aquela analogia do pato que não nada bem, não corre bem, não voa bem. Você precisa da consistência e das horas necessárias para entender como fazer um podcast bem, um fluxo de automação legal para converter bastante gente via e-mail marketing. Você simplesmente precisa das... Não sei se são as 10 mil horas, mas das horas suficientes para ter excelência e saber fazer o crescimento de uma startup. Beleza? Então, 50 centavos aqui em marketing para vocês pensarem sobre como estão fazendo e aí a gente pode entrar nesses pontos que eu mencionei aqui. Mas, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês em relação à ponta de marketing. A ponta de vendas, onde é que a gente erra? Especialmente quando a gente não tem as etapas muito bem definidas. E o que eu quero dizer com isso? A gente consegue separar vendas, especialmente startups que precisam colocar um vendedor, não estou falando de um e-commerce onde o playbook é carrinho de compra, experiência fluida, navegação, check-in, check-out, na verdade, em uma página. Esse é um playbook completamente diferente. Eu estou falando de startup que precisa colocar um vendedor para fazer suas vendas. normalmente quando a gente erra na prospecção, ou seja, quando eu estou tentando o alô, é fazer poucas atividades ou desistir rápido demais. O vendedor faz, em média, seis atividades no Brasil. Já foi pior, já foi perto de três. Então, evoluímos muito, mas normalmente o vendedor, quando está tentando o alô do cliente, tenta muito pouco ou desiste ou demora para ligar o primeiro contato para quem recebe pedidos de contato. Esses são os dois primeiros erros e os mais básicos para você não falar com ninguém. Então, quer ter o alô do seu prospect na prospecção, não desista rápido, faça seis, sete tentativas, oito tentativas, misturando e-mail, social point, quer ir ali no LinkedIn ou mandar um WhatsApp, ligações, a gente precisa ligar, a nossa geração gosta de falar no WhatsApp, mas você precisa pedir uma pizza pelo telefone e já torce o nariz. Então, bons vendedores ligam e ligam sim, ligam muitas vezes, quatro, cinco vezes para tentar o contato. E depois que eu consegui o alô do meu prospect, o vendedor erra em não conseguir próximos passos. Ele faz o seguinte, ele usa aquele vamos conversando e o cliente some. E aí o vendedor não sabe a hora de parar porque ele fala assim, putz, eu terminei com vamos conversando, não estabeleci um próximo passo, aí ele ou ela já começa com aquela ansiedade. Qual é a hora de parar de insistir? Por quê? Porque eu não combinei qual é a nossa próxima interação. Você que é meu cliente, por exemplo, você que compraria da MeTime, eu não ajustei com você que na sexta-feira, dia 24, às nove da manhã, a gente vai bater um papo sobre a proposta que eu vou te enviar hoje até o final do dia e decidir se vamos ou não adiante. Então, na prospecção, antes do meu lead, do meu prospect dizer alô, eu tento pouco e demoro para ligar. Meu lead pede contato hoje, três da tarde, quatro da tarde, eu vou ligar segunda-feira. Mortal. Não vai conseguir. Provavelmente, seus concorrentes já ligaram, já estão fazendo reunião e proposta, tá? Tarde demais. E normalmente, depois do meu alô, eu uso vamos conversando, eu não deixo meu cliente ciente dos próximos passos cada vez que eu estou... conversando com ele. Essa segunda etapa a gente chama de relacionamento e normalmente os vendedores erram aí, tá? Eu tenho uma outra recomendação de livro especial aqui para esse grupo, para essa fase de vendas, que é o The Sales Acceleration Formula, também deixo o link com o Jorge's, para que vocês entendam, eu já entrevistei o Marco Roberge, o autor desse livro, duas vezes, ele é um cara fantástico, tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, eu acho que ele é uma das pessoas mais inteligentes que olhou para vendas até hoje, tá? Assim como Neil Racken, que escreveu Spin Selling e outros livros fantásticos. Spin Selling também é uma ótima leitura. Mas o The Sales Acceleration Formula, ele vai mostrar para você como contratar, como comissionar, como escolher seus vendedores, quais critérios você usa, como treiná-los, eles são seis grandes capítulos onde ele usa a metodologia do The Sales Training Fórmula, The Sales Hiring Fórmula, The Sales Coaching Fórmula, então ele, tudo ele coloca uma fórmula para você ter sucesso em Inside Sales, em vendas remotas, e é normalmente onde a gente deixa escorregar. Muita técnica de venda, só nos nossos podcasts, amanhã são 133 episódios, então eu deixo eu deixo o nome também e o link aqui, o podcast se chama Ads for Closers, para quem quiser, tem muito conteúdo lá, tudo gratuito, para que vocês evoluem vendas, para que vocês CEOs, diretores, VPs, enfim, todo mundo que está aqui consiga passar o discurso comercial para os novos vendedores, para que a gente perpetue o aprendizado. São 4h22, feliz com o tempo aqui usado, para esse primeiro, para esse primeiro, essa primeira situação, digamos assim, colocando vocês um pouco a par dos principais erros em marketing e vendas, eu queria ouvir um pouco de vocês agora, ajudar de verdade problemas reais que estão acontecendo, não que os que eu comentei não sejam reais, mas eles podem não ser reais para as empresas de vocês, e aí eu acho que eu preciso tatear e pegar um pouco também do que está acontecendo, das dúvidas de vocês, e aí a gente construir um pouquinho mais. Pode ser, Jorge? Perfeito, ótimo. Parabéns pela primeira explanação, é muito bom. Show. Abrimos para perguntas aí, para quem quiser começar com o seu case e aí fica à vontade. E se quiserem, por favor, também perguntar alguma coisa sobre o que eu falei nos 20 minutos, fiquem à vontade também, não é só sobre, não é só necessariamente sobre problemas das empresas, mas por favor. Primeiro, fez sentido o que eu falei para vocês? Normalmente, quando tem silêncio, ou eu acertei em cheio, o pessoal está refletindo, ou eu mandei fora do estádio, e aí eu queria saber onde eu estou, se eu estou no primeiro ou no segundo caso. Acredito que foi, eu olhando daqui, acredito que fez bastante sentido, Diego, pelo estágio das startups, acho que fez bastante, porque muito da demanda que o pessoal nos traz é justamente essa questão de ajuda com vendas e marketing para gerar tração, principalmente, muita gente aqui trabalha com outbound, eu consigo olhar pelas imagens aqui, mas o inbound realmente é um desafio para muitos, de como gerar leads e leads qualificados para converter em vendas. Tá, querem que eu dê 5, 10 minutinhos sobre isso, como a gente faz na MeTime? Boa, baita sugestão, toca fecho. Ótimo. Inbound, pessoal, como é que a gente fez na MeTime, tá? O segredo para mim, anos atrás, se você falar assim, ah, Cordovês, você precisa pensar na tua persona, cara, esse papo de abraçar árvore, velho, vamos gerar lead, para com persona, mas é o jeito mais rápido que você tem de perder dinheiro, é não pensar em persona, tá? Não é papo de marqueteiro, do pessoal que gosta de filosofar, não, personas existem e se você faz um blog para todo mundo, você nunca vai ter um comentário do tipo, ô, que blog legal, Cordovês, parabéns pelo post. Então, tu precisa ter muito claro quem vai consumir teus conteúdos. a gente sempre teve isso porque a gente foi obrigado a tomar uma decisão arriscada. Eu podia construir muito post e tem amigos que fizeram isso muito bem, tá? Constrói 70 posts por mês no blog, aqueles que ranquearem, eu deixo eles um pouquinho melhor para não passar vergonha, tá? Por quê? Porque o Google também indexa por número de conteúdos novos no teu blog. Ou eu poderia fazer um conteúdo rico duas mil, três mil palavras e deixar boquiaberto os gestores, gestoras, CEOs de startups que estavam consumindo conteúdo gringo sobre vendas. E a gente foi pelo segundo ponto, porque era mais natural para nós e porque fazia sentido. Eu queria deixar com que as pessoas ficassem boquiabertas com a qualidade do conteúdo que elas estavam tendo aqui em português com a MeTime. E ser referência não é ser referência por muitos, mas sim por melhores posts, certo? Então o playbook da segunda opção rimava muito melhor conosco. Então, decidimos fazer posts de qualidade. Eu e o meu sócio, a gente gastava mais ou menos uma semana por post. Começava a fazer o post na segunda, refletir, rabiscar gráfico, como é que a autoridade de conteúdo funciona na cabeça do cliente, quantos conteúdos ele precisa ver da MeTime para ele achar a gente uma boa referência e como aquilo se traduz em vendas, como é que o cliente toma a decisão na cabeça de confiar em mim. Enfim, coisas que a gente fazia, escrevia um post mega complexo, sexta soltava na newsletter, quinta tarde soltava ele na newsletter. Se pagou porque a gente começou a chamar atenção. E chamando a atenção tu cria um ciclo virtuoso de puta merda, desculpa o francês, olha que conteúdo legal. E os conteúdos começaram a espalhar e eu lembro que um hit muito grande foi quando a gente pegou dados do produto e fez um mapa de calor para quebrar aquele mito de que tinha hora melhor no dia para ligar para as pessoas. Eu fiz um mapinha de calor em Excel com célula vermelha e verde e tudo girava entre 61% e 65% de alôs nas ligações. Então não tem hora melhor no dia, sabe? Quando a gente soltou esse post pela primeira vez, acho que tinha 30 mil ligações no site da MeTime, a gente quase quebrou o site. A gente nunca teve tanto acesso quanto nesse dia. Foi o mais viral que a gente conseguiu ser porque era um conteúdo extremamente fora da média, fora da caixa. Ninguém tinha feito aquilo no Brasil ainda, transformar em mapa de calor aquela informação. Então, para nós investir na qualidade de conteúdo e ter muito claro quem era a persona, foi muito certeiro para chamar a atenção e chamando a atenção a gente começou a perceber coisas do tipo cara, que legal esse conteúdo, que legal esse podcast e isso vai girando até em 2019 a gente ser chamado para falar com o Banco do Brasil e na reunião nem eu nem o Rui ia acreditar que o cara diz assim para a gente eu ouço vocês há seis meses e faz seis meses que eu brigo com o conselho para trazer vocês aqui. Nesse dia eu tive a certeza de que o nosso conteúdo estava acertando para grandes contas inclusive, porque tem um mito de que conteúdo não traz conta grande é também mito, tá? Então, pensar muito bem quem é a persona o que essa pessoa quer ler e como você vai entregar esse conteúdo para nós foi matador para conseguir gerar volume de leads. Como que tu qualifica? Tu tem que entender o que é o teu software, o teu serviço, o teu produto, a tua inovação e pegar características iniciais via inbound e deixar o resto para o vendedor. Exemplo, faixa de faturamento. O que isso é importante? A pessoa pode mentir se ela achar essa informação sensível, então pode te dar uma te dar um misleading, né? Te dar uma informação errônea. Só que se o seu vendedor conseguir de uma de uma forma muito mais sutil dizer por exemplo Jorge Jorge, quando tu vai contratar um serviço como a MeTime vocês chegam a reservar um budget anual? Sabe? Aí eu começo a falar em tamanho de orçamento então eu deixo o meu vendedor fazer essa pergunta num horário mais oportuno. Então o segredo é ter um bom lead scoring que é o seguinte quais critérios eu já uso para dizer que um lead não vai ter sucesso com a minha ferramenta e depois que esse lead passa no meu lead scoring e pede para falar com a MeTime aí eu entro com uma boa ligação boas perguntas para entender de fato se existe potencial de parceria. O nosso playbook resumindo é produzir conteúdo gerar atenção suficiente fazer uma primeira pré-qualificação com o lead scoring que é basicamente entender esses critérios como ele responde qual o tamanho do time comercial etc isso gera um score dentro do RD Station que é o software que a gente usa e passar quem são as pessoas certas para vendas que levantam a mão etc que pedem para falar com o time da MeTime então Oi por favor Na linha que tu está falando eu acho que uma coisa que vai ajudar bastante também essa turma contextualizando tu falou da persona né eu acho que um dos desafios das empresas é definir a persona tu poderia dar algumas dicas de qual estratégia de utilizar para definir a persona porque eu acho que para eles é válido e ajuda a casar porque tu falou que é importante ter a persona para tu fazer uma oferta adequada à persona só que como é que eu defino a persona dá essa dica para eles que eu acho que vai ser super válido se tu ajuda para a turma toda Ótimo ponto Anderson tem um exercício fantástico que a gente fez em 2019 tá pessoal quando a gente já tinha as personas definidas que é pensem no melhor perfil de cliente de vocês e quais as características desse perfil perfil ideal de cliente vai dar empresas de software exemplo MeTime com mais de 200 funcionários com 10 a 20 pessoas no time comercial já começa a ver muito valor na MeTime é praticamente impossível inegável que o gestor vai ter alguns tipos de problemas que a gente resolve beleza agora a persona o melhor que você pode fazer é pedir para falar com elas tá se você não tem clientes em número suficiente para saber meu melhor tipo de cliente é vá com o melhor palpite e peça para falar com essas pessoas deixa eu dar um exemplo da MeTime a gente quis falar certo ponto com gestores comerciais de times de 20 pessoas que tinham normalmente 200 pessoas na empresa toda 20 no comercial esse era um perfil de cliente que a gente falou é certeza que vê problemas que a gente resolve entrei em contato com os nossos clientes que tinham esse perfil e disse quero conversar contigo por uma hora porque eu quero entender quem é você seus medos etc e aí eu fiz perguntas do tipo o que você faz quando você acorda põe os dois pés no chão o que você faz depois tomo banho beleza vou para o trabalho como é que você vai o que você vai ouvindo que tipo de conteúdo tu consome tu consome algum conteúdo MeTime e aí aprendi coisas do tipo não ouço teu podcast leio imprimo teus posts no blog e leio não ligo para o teu podcast consumo muito teu podcast ouvi ambos mas ouvi coisas assim se você fosse cancelar MeTime por que seria se eu desligasse uma funcionalidade qual tu não notaria qual tu ficaria extremamente puto comigo pelo que você trocaria MeTime por um concorrente por que você está aqui agora exemplo de pandemia por que você continuou no meio desse caos todo por que eu sou indispensável ainda para você anota essas respostas e usa com seu time com seus prospects deixa eu dar um exemplo cordovês eu tenho medo de que quando eu viajo meu time não bate meta quando eu não estou aqui meu time não consegue performar eu dependo muito de um vendedor eu dependo de entrar na call com o meu vendedor para ele conseguir vender tudo isso é produtividade comercial dita com várias frases diferentes sabe o que eu faço? quando eu quero prospectar um gestor com essa característica eu uso as mesmas frases Jorges você sente que teu time depende demais de uma pessoa quando você viaja teu time não bate meta? chances são de que o Jorges vai abrir o olho e vai falar cara alguém me entende e é isso que você quer conhecer a sua persona mais do que ela para descrever os problemas melhor do que ela consegue fazer porque quando tu faz isso tu se torna um conselheiro de confiança o trusted advisor que ele gosta de falar e aí não tem como não te dar atenção porque opa eu preciso prestar atenção no que essa empresa está falando porque eu sei que produtividade comercial é um problema para um gestor desse perfil e eu tenho certeza que se eu fizer a pergunta certa mais ou menos dessa forma como eu coloquei para vocês eu vou chamar a atenção então entrevistem clientes peçam para que eles deem atenção por vocês por meia hora por uma hora troquem isso por benefício de produto se for difícil demais mas aprendam e o melhor jeito de aprender é como o Eric Ruiz sugeriu no Lean Startup sair do prédio e ir falar com os clientes agora não ficar no prédio fazer uma videoconferência com seus clientes mas entender o que está passando na cabecinha deles por que eles estão aqui com vocês ainda por que não existem outros tantos parecidos com eles pergunta assim quando você decidiu falar comigo e ser cliente qual foi o estalo que deu na sua cabeça você vai ter respostas riquíssimas do tipo eu percebi que eu não estava tendo A eu percebi que faltava B eu percebi que eu poderia ter ganhos em C anota e usa porque isso é o melhor tipo de feedback tá e não importa a sua maturidade como empreendedor tu vai errar a gente ano passado achava que a Meta me entregava uma coisa fizemos uma pesquisa com a base desse tamanho na bola lá de frequência das palavras a gente achava que era uma parecia outra então não importa a sua senioridade como empreendedor tu nunca conhece teu cliente o suficiente então pergunte na forma de entrevista na forma de pesquisa na forma de NPS o que for a metodologia que vocês quiserem eu recomendo todas elas em momentos diferentes mas saibam o que está passando na cabeça do cliente porque isso vai realimentar a persona se vocês não tem de novo comecem com o melhor palpite e vão atrás dessas pessoas porque elas vão te dar muito insumo do que vale do que não vale do que elas querem do que elas pagariam por etc ficou claro? excelente obrigado imagina peguei um conteúdo da MeTime e coloquei aqui no blog sobre buyer persona boa tinha uma época que a gente escrevia focado em SaaS software como serviço e depois a gente começou a escrever sobre vendas mesmo e nessa época de conteúdos para SaaS surgiu um monte de post sobre buyer persona processo comercial enfim outros posts alternativos de SaaS mas gosto bastante desse também pessoal espero ter ajudado gostaria de ficar aqui com vocês até a noite mas estou levendo para o meu marketing preciso entregar conteúdo ainda hoje vou precisar sair mas de novo quem quiser me adiciona no LinkedIn de Emo Cordovês eu tenho um contrato com a MeTime não formal de responder todo mundo espero ter ajudado no dia a dia de vocês e quem quiser conhecer a MeTime a gente também está à disposição para papos comerciais daí não comigo com pessoas melhores que eu para a gente atender vocês rápido também beleza? beleza?